Música Então, essa é a vigésima e primeira edição do Festival Internacional Sete Sóis, Sete Luas Esse festival traz ao município de Pacatuba uma programação totalmente grátis Repleta de novidades com oficinas musicais, feira de artesanato, de gastronomia e atrações artísticas Música Aqui temos homens músicos que com certeza sonham também de ter uma bela carreira musical E devem ter curiosidade também de conhecer como surgiu o vosso projeto, a vossa música Eu sou vocalista da Dona Zefa, a gente está muito feliz E dividir o palco então com o pessoal da banda Coronzo Para a gente vai ser uma satisfação muito grande mesmo Em nome de todos os cearense nordestinos brasileiros Já nos desejamos boas-vindas Que vocês voltem mais assim Pelo pouco que você tocou aí Pelo pouco não, pelas duas músicas que você tocou O som é contagiante, é maravilhoso O Festival Sete Sóis, Sete Luas chega em Pacatuba No âmbito de um alargamento da rede aqui no Ceará E realmente o grupo Coronzi vai abrir o Sete Sóis Com uma apresentação de músicas vindas do País Vasco, do norte da Espanha Música 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 Nós aqui da Secretaria estamos prestando apoio a este evento Sete Sóis, Sete Luas Que tem como objetivo mostrar outras culturas E que traz também outras oficinas, oficinas de gastronomia Música 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 É stata unha esperienza bellissima É unha emoção Porque a gente era muito atenta E porque é stata unha esperienza condivisa Eu acho que a divulgação, os cambios também de gastronomia entre a Itália e o Brasil é muito bom Por quê? Porque são diferentes tipos de produtos, diferentes gostos e diferentes sabores Eu sou muito contento de participar deste evento Porque a divulgação do nosso produto em um país bom como o Brasil é ótimo, é ótimo A gente também tem que vender o produto Enquanto eu corria, sim, eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava, não Só, só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ver Só, só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ver Eu sou um parceiro Este evento representa um avanço muito grande para a cultura do município de Pacatuba Queria parabenizar o município de Pacatuba Eu acho que nós estamos de parabéns, né? E queremos também, assim, agradecer a toda essa equipe que está proporcionando este evento ao município de Pacatuba Eu ia lhe chamar Bora abrir a porta e a janela Pacatuba Então aqui em Pacatuba nós estamos fazendo de forma muito especial e dando protagonismo à feira gastronômica e à linguagem musical E através disso a gente pode fazer uma interlocução e um diálogo com a comunidade E trazendo, trazendo para o foco o que essa comunidade deseja e o que eles também querem consumir, querem apreciar e querem promover através da sua cultura local É muito bom pensar que cidades como Pacatuba acreditaram nessa ideia Entraram nessa rede de forma muito séria e muito consistente E que a gente só tem a ganhar Todos nós, todos nós do Ceará E todas as pessoas que vieram para cá e que estão aqui hoje entendendo um pouco mais desse universo global E das culturas diferentes que existem aí pelo mundo Música, gastronomia, artesanato, o mundo cultural entrelaçando, se unindo, levando Pacatuba para outros ares, outros mares É uma oportunidade assim maravilhosa para nós e para o mundo que vai conhecer esse lindo lugar Música, gastronomia, artesanato, o mundo total Eu estou achando ótimo pela primeira vez que a gente está aqui no Portal. Eu acho que tudo é novidade e sempre tem que ter aqui na nossa Pacatu. O Sebrae tem um prazer enorme de estar apoiando o evento, visto que ele fomenta o empreendedorismo local e valoriza as atividades que já estão sendo exercidas aqui, tanto na parte musical, gastronômica e de artesanato. A gente foi muito bom ter participado. Ele foi uma coisa que vai contribuir muito para o nosso histórico a nível cultural. O Festival Internacional Sete Sols e Sete Luas trouxe essa experiência nova para a gente. Estar fazendo esse intercâmbio musical hoje foi um dia que vai ficar marcado para sempre a nossa história a nível de conhecimento e de entender algumas tradições musicais, algumas origens musicais. Eu toco guitarra portuguesa, é este instrumento de 12 cordas, que tem a forma de um coração, assim, e tem a forma de uma lágrima também. Este nome chama-se lágrima, chama-se lágrima este pedaço. Através deste instrumento nós conseguimos, como se fossem os poros da nossa pele. E o Festival Sete Sols e Sete Luas tem a capacidade de nos levar a todo, quase a todo o mundo, para fazermos este intercâmbio cultural, para falarmos da nossa história, para dizermos o que nos vai na alma e para recebermos a cultura dos países onde estamos. Por isso, nós ficamos mais ricos de estar aqui. Vocês acolhem os artistas com o coração. Vocês recebem a nossa música como se já tivesse sido vossa. Vocês evoluíram muito na música, mundialmente, na música brasileira. E essa raiz vocês nunca, e por favor vos peço, nunca deixem perder. Nunca deixem perder. Não deixem morrer a tradição. Não deixem morrer a tradição. Por onde quer que você vá, que você me carregue A voz de Gagirá, irá já, irá já Antes só beijar você, você beijar-me só Para já, para já Qualquer outro lugar, como um outro lugar, qualquer Qualquer outro lugar, ao sol, outro lugar, ao sul Céu azul, céu azul Onde age só meu corpo, junto ao seu corpo No, no, completamente No, no, vamos fugir 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 Primeiro lugar, o prato do churrasco de banana Miriam Conceição Conceição, Conceição Conceição Cadê você, Conceição? E você estará indo, Conceição, em agosto, como ele falou, para a Espanha Representando a nossa cidade É uma emoção Eu, principalmente, eu criei o prato para o evento Mas viajar para a Europa Mas viajar para a Europa representando a minha cidade Uma cidade que eu tanto amo Uma cidade que realmente precisava dessa sacudida cultural Precisava dessa interação entre culturas Conhecer a gastronomia Conhecer a poesia Conhecer a literatura A música Enfim Nós fizemos o prato Yes Nós temos banana E muito mais Um prato em homenagem ao Carnaval Brasileiro A banana Que é uma fruta típica brasileira E um prato especialmente também feito para esse festival Esse festival que eu não conhecia Vi a conhecer agora E estou achando realmente maravilhoso Importantíssimo para o Brasil Não só para a cidade de Pacatuba E valoriza a cultura local E integra várias culturas Gente de vários países vindo para cá Então realmente está de parabéns Na noite de hoje teremos Custódio Castelo de Portugal Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me das nada que ao fim Eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto Não temo Não temo Não temo Noe A CIDADE NO BRASIL